Encontrei-me com Jesus em um jardim Nunca vi nada tão lindo assim Minhas dores entreguei em suas mãos E Jesus foi falando pra mim Das feridas que eu recebi Não saíram sangue nem dor Foi por isso que o mal eu venci Porque em delas só saía amor Foi sempre o meu amor Foi por você Eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor Então Jesus pediu-me assim E as mágoas que estivessem em mim E delas não saísse mais dor E de hoje em diante só saísse amor Que seja sempre assim Que seja sempre assim Foi por você Eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se querido Por isso sinta-se amado e querido E cura a sua dor Pois é o meu amor E cura a sua dor